Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme O Segredo da Floresta. Bom, eu assisti esse filme hoje e então eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre ele aqui para o canal. Aparentemente, diz que ele é de 2019, mas eu tô vendo que ele foi lançado agora em 2020. Então tem mais essa confusão aí nas datas. Talvez tenha sido a situação que a gente anda vivendo que atrapalhou aí esse negócio das datas. Esse filme eu nunca vi ninguém do elenco antes, totalmente novos para mim. Isso é até legal, porque apresenta mais gente nova aí para os filmes. E nesse filme a gente acompanha um casal e eles resolvem passar uns dias, tipo ali no campo, mas eles vão ali para, eu acho que é na Índia que se passa o filme. Como a gente sabe, né, todo filme que tem negócio de floresta já sabe que não vai acontecer boa coisa na floresta. Esse filme, quando ele começou eu pensei que ela era uma coisa e ele acabou sendo outra. Porque bem no começo do filme tem um grupo de jovens ali na floresta e aí acontece uma coisa lá com eles. Eu pensei que ia ser esse filme assim de adolescente e aí ia seguir esses pessoal, mas não, a história mesmo foca nesse casal. Então já foi aí uma coisa inesperada. Se bem que eu não ligo muito, eu gosto desses filmes de terror com grupo de jovens. Mas não ligo não, eu acho até legal. O que acontece é que esse casal, eles vão passar uns dias lá, longe de tudo, acho que é na Índia, tipo uma pousada, uma coisa assim, e eles resolvem dar um passeio lá na floresta. Nisso aí que eles foram dar um passeio na floresta, eles acabam se perdendo no caminho. E quando eles voltam, eles acabam presenciando de longe um ritual, tipo de exorcismo ali, uma menina sendo exorcizada. Sei lá como é que se pronuncia. Aí a esposa, né, não, ela não é esposa, ela é meio que namorada do cara. Ela fica querendo ajudar a menina, né, já dá merda, né, se meter lá na cultura alheia. E aí ela fica insistindo, insistindo, e acaba ajudando essa menina depois que acaba o ritual. E aí começa a acontecer um monte de coisa estranha aí no filme. A protagonista do filme, que é a Aime, acho que é Aime o nome dela, esqueci. Ela é muito chata, ela faz muita merda no filme, e eu tava torcendo pra ela morrer desde o começo do filme. Bem antipática a protagonista. Mas, se ela não fizesse essas merdas, não ia acontecer a história do filme. Então a gente pode relevar isso. Então, é um filme assim que não dá medo não. Eu assisti até de dia, é um filme que não dá muito medo. Uma coisa que eu achei ruim no filme, é que tava muito escura. Eu pensei que era até meu celular, porque eu assisti pelo celular, pensei que era meu celular, né. Aí eu aumentei o brilho, aí eu falei, ó, que dia de filme escuro é esse? Aí depois eu fui lá nos comentários, né, de onde eu assisti o filme. E aí eu vi que todo mundo tava comentando a mesma coisa, que tava escuro o filme. Mas a qualidade tá até, mesmo nas cenas, partes que tão claras, de dia no filme, estão boas as imagens. Assim, o filme, ele é meio lento. Eu fui depois pesquisar no Google, ele mesmo tá lá como se ele fosse uma produção americana, mas ele é baseado nos filmes, tipo, ali inspirado no jeito dos filmes indianos. Por isso que eu meio que estranhei. Era meio lento a história, assim, do filme. E, tipo, o filme só vai ter uma ação mesmo, lá pro final. O filme mesmo começa a ter uma coisa e dá aquele gostinho de ação. Bom, pra quem quiser assistir, eu vou deixar o link do filme aqui nos comentários do vídeo. Tá em boa qualidade o filme. Vou deixar aqui no link, aí vocês podem assistir e depois comentar o que vocês acharam. Eu achei, assim, um filme levinho, assim, dou um 6,5 pra ele. Então, não é um filme que eu vou assistir de novo. Mas aí, se vocês já assistiram, me digam aí nos comentários se vocês já assistiram esse filme, se gostaram ou não. E se não, eu vou deixar o link e aí vocês assistam. Então, eu vou deixar o link e aí vocês assistiram.